Música Acontece neste final de semana em Paraguaçu Paulista a oficina Viagem no Tempo, que une desenho e escrita. A oficina será realizada no espaço localizado na Avenida Paraguaçu e será ministrada pela designer gráfico Helena Landines, que é colombiana, mas atualmente vive em Salvador, na Bahia. Segundo ela, o objetivo da oficina é despertar nas pessoas algo muito pessoal, como uma viagem interna no tempo. As pessoas que vêm, que se vão inscrito nas oficinas, a gente está convidando para as pessoas que gostam de desenho ou têm algum interesse também na escrita, não precisam de saber desenhar, não precisam de saber escrever, porque basicamente o que eu proponho na oficina é o desenho e a escrita como ferramentas para uma busca ou para uma procura mais pessoal. Após a oficina, os participantes terão seus trabalhos registrados em um livro, onde poderão compartilhar suas ideias e pensamentos de passado, presente e futuro. A ideia é que no final da oficina as pessoas tenham seu livrinho, seu livrinho da viagem no tempo, porque a gente vai viajar para o passado, fazendo um exercício para lembrar as casas onde hemos morado, no presente, que é mais como um desenho de você ver as coisas e botar no papel, e no futuro, como daquele sonho que queremos realizar. E aí, as duas coisas, o desenho e a escrita, elas quase fazem como uma simbiose, porque no meu trabalho eu também proponho isso, como tipo, o que eu não sei desenhar, eu escrevo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 99824-3322. A oficina será no sábado e no domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. O custo é de R$ 120,00 com material incluso e são oferecidas 15 vagas. A oficina será no sábado e no domingo, das 9 da manhã até as 5 horas 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 da man